Fala galera, menizão aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo e neste eu estarei fazendo o tutorial desta casa moderna aqui E olha só que linda que ficou, cara, muito épica Casa moderna e fácil de fazer O resultado final fica muito bonito como vocês estão vendo aqui Olha só que lindo, cara, olha essa água, essa piscina Vamos entrar aqui, ó Ela está mobiliada, tá? No tutorial tem a mobília também, logicamente Olha só Temos a entrada aqui, muito show Uma mesa Aqui uma suporte de armaduras, detalhes Aqui itens funcionais Aqui nós temos uma pequena sala E para finalizar aqui um quarto, tá? Eu acho que essa casa aqui é muito bonita, muito legal E vai ajudar vocês bastante aí, tá bom? Seja no início do survival ou na metade do survival ou no final ou no avançado Vai ficar muito bacana aí Beleza? Valeu então, galera Conto com o apoio de vocês aí com like, inscrição e compartilhamento Sem mais demoras então, vamos iniciar o tutorial, bora lá Muito bem, galera, começa aqui para os meus blocks que eu Que são o concreto branco, concreto cinza, vidro cinza, prismarinho, balde de água, folha de carvalho, lanteira do mar, concreto preto e tronco de carvalho descascado, tá ok? Eu estou na versão da Minecraft Java 1.16 com shaders mod, tá bom? E com a textura default, só que com os detalhezinhos diferentes, tá? É outra textura que acrescenta os detalhes diferentes aqui na folha, ó Somente isso, tá? Muito bem, o que a gente vai começar a fazer? Concreto branco eu vou contar aqui um pilar de 5 blocos de altura 1, 2, 3, 4 e 5 Agora, vou botar 7 blocos para a direita 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Agora para cá, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 Depois para cá, novamente, 7 blocos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos descer no pilar aqui Vou deixar um espaço de 3 blocos Vou subir outro pilar 5 de altura também Vai ficar assim, ó Tá ok O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui Parte de trás Vou subir no pilar Vou passar por aqui, ó Uma camada a mais por trás, tá? De tudo que a gente fez Ou pela frente, né? Pois esse pela frente também ia dar na mesma Continuando agora Eu vou quebrar aqui no chão, ó A mesma coisa que eu fiz em cima, ó Tá? Duplo aqui E volta ali Para cá também duplo Até chegar aqui, ó Aqui também, mesma coisa Tá ok? Olha só como que fica Depois disso, eu vou equipar o concreto cinza Vou subir um pilar aqui Agora eu vou subir outro pilar nessa diagonal aqui, ó Pilar de dentro Agora outro pilar exatamente aqui Tipo, em vez de ser aqui, ó É neste aqui e neste aqui, ó São dois pilares, ó Depois outro aqui E vai ficar assim Agora eu vou pegar o concreto preto E vou subir um pilar aqui, ó Tá? Deste jeito então Vou equipar agora o vidro cinza E vou passá-lo aqui O vidro em formato de bloco, tá? E não de vidraça Olha só Show Continuando agora Aqui eu vou quebrar Um, dois, três Um, dois, três Duas vezes Três Quatro Cinco Seis Seis vezes, tá? Agora Vamos continuar Nesta parte aqui Eu vou contar Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Dez, onze, doze Três, quatorze Quinze Depois um, dois, três Quatro, cinco, seis Agora na diagonal aqui, ó Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete Depois volta Para a mesma linha de antes Opa Diminui um aqui, ó Tem que chegar Tem que alinhar aqui, ó Tá? Aqui por baixo A gente vai passar Concreto Concreto preto Desse jeito Até no penúltimo aqui, ó Muito bem, galera Agora vamos subir aqui Um, dois, três, quatro Para fechar cinco De altura Essa parede aqui A gente vai fechar ela Completamente Desse jeito Nessa outra aqui Eu vou subir pilar Nas extremidades Assim E agora eu vou pegar A laje De quarto Liso Para a gente fazer Um detalhe aqui, ó Da seguinte forma, ó Tá ok? Tipo uma janelinha, ó Fica assim, beleza Agora aqui A gente fecha Toda essa Toda essa parede também Desse jeito Para cá Agora Vamos ir fechando Aqui eu vou fazer apenas Uma janela pequena, tá? Que será aqui no canto, ó Um, dois No terceiro Eu quebro dois, tá? Já posso colocar também o vidro Deste jeito Agora eu vou tirar toda essa Toda essa grama aqui Vou colocar as tábuas Descascadas, ó Quer dizer, o tronco descascado Vou colocar nesse formato aqui, ó Tá? O de carvalho Bora lá Muito bem, galera Agora Simplesmente vamos fechar o teto aqui também Com o concreto branco Bora lá Ótimo Agora Vamos fazer a janela aqui, ó Aqui será ela inteira assim, ó Tá bom? Beleza Muito bem Para a porta de entrada agora Pegue a porta de cavalo escuro Coloque ela aqui Contorne com Vidro cinza Vai ficar deste jeito aqui Continuando Agora aqui Eu vou quebrar Um, dois, três Quatro, cinco Seis pra lá Pra cá A gente quebra Vai quebrando aqui Até alinhar Com aquele pilar ali Chegou ali mais seis Um, dois, três Quatro, cinco Seis Vamos levar até o fundo agora O fundo da casa Cheguei no último lá, ó Um, dois, três Quatro E cinco E agora é só juntar Com aquele lá Que é exatamente aqui Olha aí Muito bem Agora vamos remover toda essa grama Tá? É Eu vou fazer dois Na verdade vou fazer um bloco De profundidade só, tá? Porque é tutorial Então eu não tenho muita necessidade De fazer mais fundo Mas vocês aí façam dois Três blocos de profundidade Tá? Vai depender de quanto vocês Vão querer Que tenha aí A piscina de vocês, tá? É importante Que nessas partes aqui, ó Você coloque, ó Os blocos Iguais Iguais, tá? Da casa Iguais os da casa Concreto preto Ali Concreto branco Aqui também Concreto branco Tá ok? Bora lá então Ok galera Depois disso A gente vai pegar o concreto branco E vamos passar aqui, ó Fazer o contorno Em volta de toda essa área Depois disso Vamos pegar O balde d'água Na verdade A gente pode primeiro Colocar aqui o prismarinho Como eu vou fazer Somente um bloco de profundidade Porque é tutorial Mais rápido Então eu não preciso Colocar água agora Eu vou trocar tudo isso aqui Por prismarinho Bora lá Muito bem galera Terminei Olha só como que ficou Muito legal Essa parte aqui Eu também vamos remover Essa grama Arrumar assim Beleza Olha isso Que show que ficou Cara Que parada linda Fica muito bonito Fazer casa assim E agora vamos colocar A água Olha essa água Parece uma piscina de verdade Ficou muito realista Com essas shaders aqui E essa água Caraca Velho O importante é colocar aqui No meio também Não ficar bugado Passar pra cá agora Beleza Seria maneiro também Colocar uns peixinhos aqui Cara Peixes tropicais Vamos colocar Gostar uns Poucos Só alguns pouquinhos Olha isso Nossa Que casa Épica Top demais Caramba Muito bonita Olha só Caraca Muito bem Vamos ver se é muito difícil Subir aqui Não De boas Passar aqui Beleza Muito show Bom Existe muita Sorme de fazer Iluminação aqui dentro Eu vou fazer Com o lampião Aqui Deixa eu colocar ele aqui Ali Outro aqui E aqui Acho que a iluminação Assim tá boa Não precisa mais Acho que já vai ajudar Bastante Olha só que espaço Legal que a gente tem Aqui dentro E bonito também Olha só Muito show Muito bem Agora vamos fazer A mobília Partir pra mobília Então Vamos começar Aqui Colocando alguns detalhes Podemos colocar aqui Assim Ou Em vez de ser branco Podia ser outra cor Uma cor diferente Pode ser Tanto Eu acho legal A laje desse Dijolo de prismarinho Aqui galera Deixa eu ver Onde é que tá Aqui Se não ficar tudo Branco Da mesma cor Não vai ficar muito legal A gente pode colocar Do ali Uma aqui A gente pode colocar Um quadro aqui Desse jeito Aqui a gente pode colocar Já que é a entrada Um suporte de armaduras Deixa eu colocar mais Pro ladinho aqui Vamos pegar Uma armadura Pegar aqui O de nederito Olha aí Temos suporte de armaduras Vamos colocar Um vaso De flor aqui Uma samambaia Pequena Nessa parte aqui A gente pode fazer Assim Lembrar que essas folhas É de uma textura Customizada Textura diferente Não é default Bom Outros itens Importantes Vamos colocar aqui Todos os itens Importantes Quais são eles Deixa eu colocar Mais um detalhe Um grande zumbi Assim Olha só Bigorna Isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui É no chão Defumador Alto forno O que era Que eu tinha falado Aqui é no chão Eu vou colocar aqui mesmo Olha Esses itens ali São Para deixar bem funcional Aqui as coisas Tá Olha aí que legal Vamos fazer a parte Do quarto Eu acho que o quarto Ficaria bom aqui Galera Então a gente coloca Duas camas aqui Acho que assim Né Ficou bom Podemos pegar agora Umas estantes Para fazer uma decoração Diferente Aí Podemos colocar Fazer tipo um abajur Da seguinte maneira Da seguinte forma Cadê o item Que eu estou procurando Este aqui E Eu acho que Esse daqui Cara Ó Ficou Né Diferente Agora Um carpete Na frente também Para deixar mais bonito Acho que não precisa ser tanto Acho que só dois Assim já é o suficiente Agora vamos fazer um sofá Aqui Vou contar Um, dois, três, quatro Um, dois, três Desse jeito aqui Acho que é muito Assim já está bom Sofazinho aqui Podemos acrescentar Algumas outras coisas Com o bloco de Carvão A gente coloca aqui Acho que mais para cá Talvez Não Deixando onde é que estava A gente faz uma base Um suporte assim A gente dá para pegar também O carpete preto E colocar por cima Dá uma diferenciada E dá um detalhezinho Também podemos pegar um botão Colocar aqui na frente Será que ficou legal? Ficou Ficou bacana Hoje pode remover Esse botão aqui E pegar um carpete Carpete Ciano Fazer aqui Fica bacana também Acho que dá para completar Nessa parte ali Ok Deixa eu pegar também Um quadro Para colocar aqui Olha aí Show Muito bem Continuando agora Vamos fazer uma pequena mesa Bem aqui no meio Bem nesse pilar aqui De concreto cinza Um, dois, três, quatro No quarto aqui Vou colocar um, dois, três Vamos contornar com Vidraça ciano Em cima da vidraça A gente coloca o carpete branco Opa Acho que ficou bem grande Essa mesa Não sei se é tão grande Assim Aí a gente coloca Escada de quartos Para fechar aqui Uma flor ali no meio Temos aí então Uma mesa Olha que bonito que ficou É, ficou meio grandinha Mas está bom assim, né Fechou aqui Combinou Bem legal Gostei demais do resultado Temos a sala Uma cozinha Um quarto A galera vai perguntar Do banheiro Temos a piscina aqui Show Galera com isso Vou encerrando o tutorial Espero que você tenha gostado Dessa casa Peço para você deixar Aquele super like Se inscrever aqui no canal Se ainda não for inscrito E compartilhar com todos os seus amigos Tá bom? Tenho certeza absoluta Que eles curtirão demais Todos os meus vídeos Assim você também curte Ok? Valeu galera E até os próximos vídeos então Tchau, tchau Tchau